Cheirosa 62 da Sol de Janeiro se tornou uma febre na internet e hoje eu vou te contar todas as minhas opiniões e se eu acho que realmente vale a pena. Oi Cheirosa, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo um hype tão grande em um body splash, algo ser tão comentado, ser tão viralizado. E é isso que eu também fiquei na curiosidade e resolvi comprar pra testar e vir aqui contar tudo sobre o Cheirosa 62 de Sol de Janeiro. Será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena? Eu espero muito que você goste de saber a minha opinião. Todas as fragrâncias da Sol de Janeiro tem sido um sucesso, em especial esse daqui que é o Cheirosa 62. E algo bem legal desse produto é que é um miste, então você pode usar tanto no corpo quanto no cabelo. Eu fiquei super curiosa por ele, mediante aos comentários é um cheiro que vem uma mistura de notas que eu amo, como caramelo, tem um toque da nota de sal, tem amêndoa, tem a nota do pistache, que particularmente foi a que mais me despertou curiosidade. Então bora que eu quero sentir junto com vocês. Então vou borrifar de pertinho pra que vocês possam ver, o borrifador é muito bom, faz realmente uma bruma muito boa. E na saída, assim que ele toca a pele, a gente consegue sentir um geladinho bem gostoso, sabe? Ele tem essa vibe, remete a essa coisa mais fresca, mas assim que a gente sente o cheiro, a gente consegue perceber que trata-se de algo bem docinho. Na saída, ele tem as notas de pistache e amêndoa, e eu consigo pegar esse pistache realmente na saída da fragrância, e rapidamente ele se une com esse lado amendoado, e à medida que vai evoluindo, a gente já consegue sentindo algo mais caramelizado nele. No corpo, ele tem as notas de heliotrópio e jasmin, mas particularmente eu não consigo pegar nenhuma nuance floral desse perfume, nesse miste. E eu falo perfume porque já vou adiantar aqui, teve um desempenho de perfume na minha pele. Não consigo pegar esse lado floral, à medida que ele vai evoluindo, a gente sente um leve toque atalcadinho, mas no sentido do empoado. Não diria que ele é atalcado, até mesmo pra não assustar aquelas pessoas que não gostam de cheiros atalcados. E à medida que ele continua evoluindo, a gente vai sentindo ainda mais esse lado caramelizado. Ele tem nota de caramelo, e o caramelo que tá presente na base desse cheiro é um caramelo levemente salgado. E a gente consegue perceber esse leve salgadinho, junto com a nota de baunilha. Tem também sândalo, que é uma madeira que traz um aspecto mais morno, mais aquecido pra fragrância. Também reforça essa cremosidade. E aí, à medida que o tempo vai passando, o que eu mais percebo é esse lado amendoado, um leve toque do pistache, junto com esse caramelo salgado. Esse lado caramelizado, até levemente tostadinho, que eu gosto demais. É um cheiro bem único, bem diferente aqui na minha coleção. Já vou pegar o gancho pra poder falar com vocês o desempenho que me encantou. Eu ouvi muitas opiniões em relação ao desempenho dessa fragrância. Porque um ponto muito importante que eu comentei lá na rede vizinha, quando eu comprei, é o preço. Eu peguei, na menor volumetria, esse aqui é o de R$90,00. Eu também comprei o Cheirosa 59, que eu vou trazer resenha pra vocês. E esse aqui é o de R$90,00. Tem também o de R$240,00. E o de R$90,00, ele sai por R$189,00. Eu paguei R$189,00 nesse produto aqui. É vendido na Sephora. E o de R$240,00, ele tá por R$299,00. Então, assim, R$300,00 em um Body Splash, me deu aquela dúvida do será que vai valer a pena. E aí, eu recebi muitos comentários. Algumas pessoas dizendo que a fixação na pele delas é maravilhosa. Outras dizendo que não é. O que é muito comum, né? Porque a gente sabe que fixação é algo muito pessoal. Mas é uma coisa que bateu, assim. Falei, gente, será? Porque, sendo bem sincera, não é um preço barato. É um preço que é inacessível pra grande maioria das pessoas. Então, eu acho que pelo preço tem que valer, assim, muito a pena. E na minha pele, ele teve um bom desempenho. Me agradou. Ele fixou umas 7 horas. Eu não vou dizer 8 horas, porque ele já tava bem rente à pele. Mas na roupa gruda mais, na minha pele fixou muito bem. Nada a reclamar. Ele entregou um desempenho de perfume. Claro que borrifando mais vezes. É um cheiro diferenciado. Tem muita qualidade. Pra quem não sabe, a Sol de Janeiro tem esse nome. Mas é uma marca importada. Ela foi fundada por uma coreana que morou no Brasil. E quando voltou pros Estados Unidos, criou a Sol de Janeiro. E a Sol de Janeiro foi vendida pra L'Occitane. Então, agora faz parte do grupo L'Occitane. E é uma marca voltada ao Brasil. Tem todos esses nomes, né? Em homenagem à nossa cultura. É um cheiro que, assim, quando a gente vê falar de Sol de Janeiro, a gente já imagina praia e tudo. E eu usaria na praia, com certeza, em uma viagem pro litoral. Aquela hora que a gente vai sair à noite, né? Pra curtir. Usaria, sim. Porque ele é um doce. É doce. E pra curtir, você precisa gostar de fragrâncias adocicadas. Mas, na minha opinião, é equilibrado. É na medida. Mas vai muito do seu nível de tolerância a doces. Se você já está acostumado aos cheiros doces, muito provavelmente você vai gostar. Mas, Ju, não gosto de cheiros muito doces. Nada amendoado. Nada de caramelo. Então, não é um cheiro pra você. Mas, pra quem curte, é um prato cheio. Porque, realmente, carrega um cheiro diferente. Teve um desempenho bacana na minha pele. Então, a minha experiência é muito positiva. E tem muita qualidade. Então, acho que vale a pena, sim. Pra você que pode pagar esse valor, eu acho que vale a pena. Que vai ser uma experiência bem legal. Eu até comentei na rede vizinha que eu acho que a gente não vai ficar muito na querência desse cheiro no mercado nacional. Porque fez tanto sucesso que eu acho que algumas marcas vão trazer algo nessa vibe cheirosa meia dois. Já temos. Aguardem. Vou contar em breve. Mas, esse aqui tá super aprovado. Ganhou meu coração. É um cheiro que eu me identifiquei. Vocês sabem que eu gosto também das fragrâncias docinhas, mais gourmands. Ele vai pra esse lado mais gourmand, um pouco mais gustativo, que dá água na boca. Mas, que ao mesmo tempo, te envolve, te abraça, te deixa confortável. É um doce na medida. E é um cheiro bem diferenciado que chegou aqui na minha coleção. E que eu fiz questão de trazer, de compartilhar aqui com vocês. Como eu disse, comprei na Sephora. Se você ficou na querência, dá uma olhadinha lá. Que eu acho que vale a pena conferir. E é isso. Quero saber se você conhece. Sol de Janeiro, Cheirosa meia dois, ainda não conhece. Se conhece vários, qual é o seu favorito? Porque eu confesso que eu fiquei mais na querência. Eu vou trazer também resenha do 59. Mas, já quero conhecer outros. Até senti o 59 na vibe de um importado também, que eu vou comentar. Tem alguns que, assim, me despertaram mais na querência. Outros, menos. Como, por exemplo, o Cheirosa meia oito. Eu sei que ele vai na vibe do Bacará. Então, a gente vai conversando aqui sobre o sol de janeiro ao longo dos próximos dias. Eu espero muito que você tenha gostado de saber as minhas opiniões da resenha. Se ficou alguma dúvida também, pode comentar que eu vou amar bater esse papo com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha pra não perder os vídeos novos. E falando em vídeos, tem mais aqui. Bora maratonar o canal porque tem muito conteúdo perfumado. E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.